Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também gostaria por começar a associar-me aos colegas e às colegas que entendem que quando falamos de contaminação radioactiva de alimentos ou de solos, estamos a falar de um problema de saúde pública. É essa basicamente a questão central, desde logo porque os impactos que são sentidos em resultado desses problemas de contaminação excessiva em matéria de radioatividade, são sentidos ao nível dos impactos para a saúde, nomeadamente através do aumento do número de cancos e outros e, portanto, não nos adianta ter uma base jurídica que não ponha a saúde pública no centro da questão. Nós sabemos perfeitamente o quão importante é este debate, sabemos-o a partir de Chernobyl, mas não apenas por causa de Chernobyl. Agora, o que Chernobyl teve de facto de importante foi de nos mostrar a amplitude deste problema e o quão ele pode afetar a vida das pessoas e é bom que nós aprendamos com a história. Por isso, cabe-nos prevenir e regulamentar. E em matéria da proposta que aqui é apresentada, eu penso que a discussão hoje é clara. Em primeiro lugar, há o aspecto positivo de procurar trazer esta regulação para o domínio da saúde pública, como já referi. Em segundo lugar, tentar acabar com algumas vezes medidas avulsas e, não raras vezes, discricionárias. Em terceiro lugar, os processos de atualização e o processo de tomar da decisão mais transparente e mais democrático, resta o problema dos níveis máximos. Nós não podemos continuar a expor a níveis tão elevados grupos mais desfavorecidos e mais afetados por eles. Os níveis máximos têm que garantir a segurança de todos e todos os cidadãos e nós sabemos perfeitamente que em todos os países há casos destes de morte anunciada. Temos em Portugal, por exemplo, no caso da Urgeirice. É bom que tenhamos em conta tudo isso.